Fala galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o canal no Kuran. Hoje aí, né, mostrando pra vocês aí, mais ou menos, né, como vocês podem ver, né, esse aqui é a maquiagem inspirada no que vai ser usado no cosplay da Satsuki, né, do anime Kill la Kill. Esse cosplay eu tô desenvolvendo já, mais ou menos, desde outubro, mais ou menos, que ele tá em produção, e agora que ele vai sair, agora vai ser usado lá, que tudo indica, vai ser usado em abril, num evento que vai ter em Uruguaiana, saindo de uma caravana daqui de Porto Alegre até lá, tá? Eu vou botar aqui, junto ao vídeo, algumas imagens do que tá sendo feito. A espada já tá sendo feita, já, graças ao... mando, né, abraços aí ao Wagner Nunes e a esposa dele, a Bárbara, que, bah, foram pessoas, assim, de grande suporte, que o Wagner me ajudou com a confecção dessa espada, né, da baguzã, feita toda de madeira. E também é o ateliê Diva Cosmaker, também, a qual vai fazer a roupa pra mim, e tá me dando todo o suporte com a confecção também. E também as dicas, também, da Paola Martins, Paola Ribeiro, da Jéssica Fontour, eu acho que, se não me engano, acho que é esse que eu sou o apelido dela, o sobrenome dela, o apelido, o sobrenome dela, que foram pessoas que me deram bastante suporte, meio que algumas dicas, também. Fernanda Costa, também, beijão pra todo mundo aí, que, né, a todos os inscritos, também obrigado por todo o suporte desde o início do meu projeto, e também desde o início do canal, também, graças a vocês, a gente chegou num grande nível, né, de 200 e... tá com 203 inscritos, eu espero que, né, que cada vez mais o canal tenha esse grau de desenvolvimento. desenvolvimento, eu sei que eu não tenho tanto tempo assim, quiseram eu ter mais tempo pra postar mais vídeos, mas, ultimamente, agora, com as correrias agora, tá bem, tá bem complicada, né. Mas, faz parte, né, galera, eu espero mesmo aí que, todo mundo que, todo mundo que é inscrito e que não é inscrito, clique no botão aí, se inscreva-se, vai deixar na, na tua descrição, mais algumas coisas pra vocês, do que ter falta do, do cosplay, tá. E fazer isso aí, falar isso aí também, que eu, realmente, fazia um tempo, já que eu não gravava já alguma coisa, realmente, eu tô com saudade também de todo mundo, também, aí, que, vem me dando suporte, vem me dando ajuda. Bah, não tem nem o que dizer, galera, o vídeo dos, do, né, do tutorial dos seios falsos, passou de mil visualizações, com a total de visualizações, nós temos umas 5.200 visualizações em total. Bah, galera, não, não tem nem, não tem nem o que dizer, tipo, esse, esse 2016 aí foi, foi ótimo, eu espero que, que 2017 seja cada vez melhor. Obrigado mesmo a todo mundo aí, galera, que pôde, pôde ajudar aí, dando seu like, compartilhando. Bah, não tem nem o que dizer. Dia 7 agora também, dia 7 que teve, já passou, né, claro. Dia 7 de fevereiro foi o meu aniversário, fez 27 anos, alguns dos meus amigos vieram aqui, né, passaram aí comigo aí essa, essa data aí, lá, foi, foi show de bola. Obrigado mesmo aí a todo mundo que tava junto, ao pessoal que deixou, deixou lá, deixou lá o seu comentário de feliz aniversário. Bah, obrigado mesmo, galera. Era, era pra ser um vídeo normal, mas eu sempre acabo me estendendo porque, bah, eu adoro vir aqui no, no canal aqui, falar um pouquinho com vocês, aqui tá um pouquinho junto, contar um pouco das, das minhas aventuras aí, né. Dia, dia 18 agora também, que, que passou, teve um evento, teve um, um evento também, que foi uma exposição de HQ e quadrinhos também, eu estive lá presente, lá, eu, o Rodrigo, né, o Rodrigo Maciel, que é um grande parceiraço, cara, abraço aí. Ao Lidio, Lidio Amaro Vidal também, que é um grande brother, faz parte de um grupo, eu participei de um grupo, que é a Reúna Cosmakers, onde nós somos grandes cosmakers, no caso, um grupo, a qual a gente compartilha ideias, troca dicas ali, coisa, uma coisa bem, bem legal. Eu espero que futuramente, a Reúna, que é o Espero, é o que vai acontecer, nós vamos se tornar um canal também, o canal da Reúna Cosmakers, onde a gente vai estar difundindo um pouco do nosso trabalho, expandindo cada vez mais, e ajudando o maior número de pessoas possível com as nossas dicas e um pouco do nosso conhecimento. também, isso é uma ideia futura, e eu espero que a gente possa ser concluído para mostrar um pouco da vocês, o trabalho da Reúna Cosmakers também. Deixa eu ver o que mais que eu já vou cantar para vocês também. Bom, do projeto, né, que vai vir para esse ano, vai vir, então, a Cospira da Satsuki, a qual já está, o projeto já está seguindo também, e também vai ter mais um outro projeto também, que é o da Aya, do Gaming Madfather, na qual eu vou estar fazendo a versão, a versão normal, né, porque tem a versão dual, né, a versão boneca dela, para quem já jogou o jogo conhece, para quem não, para quem não sabe, o jogo também é, pá, o Bidon Game também, ele é um modelo Terror 2D também, é um jogo muito bom. Eu vou deixar o link da descrição aqui abaixo, aqui, para quem quiser jogar e conhecer um pouco do jogo também. Bem, vejamos o que mais. Ah, eu esqueci de contar um detalhe. No AliExpress eu comprei os modelos, né, comprei o modelo, né, de um coelho de pelúcia, né, que é um modelo, né, de plush, né, que eu vou usar um, um deles eu vou usar no meu cosplay de Aya, e o outro eu vou dar para a minha filha. É, é, né, uma hora eu vou explicar isso para vocês, não deu um fato, mas acho que não, por não. Bom, e comprei também um modelo também de 6, também que era algo que eu ia falado também, num outro vídeo passado também, que eu havia falado, e agora eu comprei. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês. E esse aqui é um modelo de 600, ele está até pulando fora, coitado. Esse aqui, mais, grandão, enfim, esse aqui, esse aqui eu gostei, eu queria um assim antes, mas não tinha. E é isso aí, né, galera. O vídeo, bem que não ficou muito longo também, então, assim, ó, um beijão para todos os inscritos, um abraço também para toda a galera que vem me dando apoio aí. Esse vídeo vai essa semana mesmo, eu não vou, eu tenho que pegar, me organizar melhor para poder ter mais vídeos, né, e tudo, mas só que como eu estou correndo com os projetos agora, eu não estou tendo tanto tempo assim, mas eu espero que eu possa difundir um pouco mais, né, o canal. Eu estou muito feliz com todo o suporte que está vindo aí, que estão me ajudando, isso é muito importante para o canal. Eu agradeço a todo mundo mesmo, e agora eu só quero agradecer. Em 2016, que esse é um ano muito bom para todo mundo. Assim, eu espero. Obrigado aí para você, então, que vim nesse vídeo até aqui. Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos essa grande mensagem que eu deixo aí para vocês. Deixe o seu comentário aqui embaixo também, do que você achou, né, dos projetos. Comente também, pode comentar até mesmo o seu projeto, por que não? Vamos compartilhar essa grande novidade que você tem também, dicas, tudo pode ser muito bem-vindo. Se você tem alguma ideia, alguma coisa, que você tem alguma dúvida, ou até um tutorial que você precise, pode mandar para mim, que eu vou tentar ajudar vocês da maior maneira possível. Muito obrigada, beijos, abraços, tchau, tchau.